E aí pessoal, tudo bem? Vou começar esse vídeo hoje fazendo uma pergunta. Como é que vocês praticam dedilhado? Vocês praticam Clark? Então vamos lá. Então pessoal, o método Clark é usado pela maioria dos trompetistas para melhorar o dedilhado, a digitação, como muita gente fala. Eu uso esse método, mas ao longo dos anos eu usei um pouco mais de criatividade porque para mim, talvez para vocês também, ficou repetitivo. Eu memorizei os exercícios e já chegou um ponto de estar meio que ligando o piloto automático e não dando muita atenção a vícios que eu estava desenvolvendo, maus hábitos, que não é o ideal quando você está praticando. Então eu uso esses exercícios hoje também para praticar articulação. Vou demonstrar aqui para vocês um pouco do que eu faço para além do que está escrito no livro, tá? Então pessoal, na minha edição aqui é página 8, estudo número 2 ou exercício número 32. Eu vou usar o exercício em Dó maior aqui para facilitar a compreensão e esse exercício está escrito dessa maneira no livro. E aí tem uma repetição, mas como eu falei, ao longo dos anos isso tornou-se repetitivo para mim e eu comecei a criar maus hábitos. Então o que é que eu comecei a fazer? Eu comecei a usar ligaduras deslocadas. Como? Ligando de 4 em 4. Depois disso eu fiz, ligo 4 e uso 4 como estacato. E aí é onde começou a aparecer a oportunidade para praticar articulação. Depois disso eu comecei a deslocar ainda mais as ligaduras, né? Então, por exemplo, liga 3 e toca uma nota estacada. Faz também o inverso disso aí. Faz também o inverso disso aí. Liga de 2 em 2. Toca 2 estacato e 2 ligadas. Liga 2 estacato e 2 ligadas. Faz o inverso. E mesmo assim, se depois de todas essas variações estilísticas você ainda achar que está chato, que você já fez todas as escalas pelo ciclo das quintas, mude o modo. Está em modo maior? Faça em modo menor. Depois que você faz modo maior, modo menor, fez todas essas variações de articulação que eu sugeri, ainda tem mais opções. Faça em tons inteiros dessa vez. Então, pessoal, é isso para esse vídeo. Se você tem questões ou comentários, sugestões, não deixe de dar a sua opinião, dê like no vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com seus amigos. Até mais!